A linda paisagem que vejo naquele horizonte Onde a natureza a todo instante Com sua beleza vem nos encantar Com dois corações que se formam desenhados na areia Na beira da praia quando é a maré cheia Fazendo um convite a quem quiser chegar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Mergulho naqueles marrachos Que coisa mais linda Peixes coloridos, água cristalina Corais que a gente tem que preservar Na noite tranquila e serena Só o barulho das ondas E aquele assobinho do cantar do vento A gente só tem sem querer relaxar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Pra Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Passei tão inesquecível e quero ir outra vez Passei tão inesquecível e quero ir outra vez